Olá, meus amores! Aí vai mais um vídeo para o nosso canal. Curte, compartilha. Beijos! Bom dia, minhas lindas e meus lindos. Tudo bem? Como vocês estão, meus amores? Isso aqui tá tudo bem, graças a Deus. E aí, gente? Um ótimo dia pra vocês, uma ótima quarta-feira. Que Deus abençoe a vida de vocês e a semana aí, né? Que já está na metade da semana. Mas bora, né, gente? Que ainda tem muita coisa pra acontecer nessa semana, né? Bom, gente, tô aqui pra poder mostrar pra vocês alguns recebidos e uns presentes que eu ganhei, que eu quero também aqui estar agradecendo pra vocês, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui. Gente, eu já tinha mostrado isso aqui lá no YouTube, né? Que é da Memories. Ó, que vem numa caixinha super foca, super embaladinho. Mas eu quero estar ressaltando aqui no meu Instagram também, que eu não tinha mostrado pra vocês, e marcar eles lá. Bom, gente, eles trabalham com fotos reveladas em papel fotográfico profissional, sabe? E aí, a qualidade fica muito boa. Peraí que eu vou tirar o efeito pra vocês poderem ver direitinho. Tirei o filtro, gente, pra vocês poderem ver direitinho. Aí, gente, eles trabalham com book, assim, ó, pra vocês fazerem de fotos. Tem imãs de geladeira, esse aqui são imãs, ó. Olha que lindo. E a qualidade é muito boa mesmo. Eles enviam pra todo o Brasil, tá, gente? E é super baratinho. E aqui também tem esse aqui que eu achei o mais legal, gente. Que é um book. É tipo um book, né? Eu vou falar book porque eu não sei o nome certinho, mas lá tem o nome. Aí você faz a colagem. Ó, ela mandou até a colinha e a caneta pra vocês poderem escrever. Aí você pode escrever frase, data, o que você tava sentindo no momento. Fazer um caderninho de memória aqui, ó. Um caderninho de memórias pra você, né? E guardar. Olha, achei muito fofo. Gente, no dia que eu mostrei pra vocês lá no meu canal, o pessoal amou. E eu também, a gente, achei a coisa mais fofa do mundo. Quem viu o meu vídeo no canal, viu o tanto que eu fiquei apaixonada. Tipo assim, é muito, muito legal. Amei demais. E aí, por a procura ser bastante, eles deram um cupomzinho de desconto. Então, é só vocês irem lá no Instagram e falar que veio pela Sara, que aí vai ter um cupomzinho de desconto pra vocês, tá bom? Tem outros presentinhos aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Esse aqui, eu acho que vocês já conhecem essa bíblia aqui. Essa bíblia aqui é a Elayne, que vende. Eu sou simplesmente apaixonada e ela mandou uma pra mim de presente. Olha que coisa mais fofa. Eu achei muito fofa, muito fofa mesmo, da parte dela. Muito obrigada, viu, Elayne? Deus abençoe pelo carinho. Acompanhe também muito o seu canal. Ela escreveu uma cartinha super fofa aqui pra mim. Sabe? Eu também acompanho o seu canal, amo o seu canal. Ó, ela escreveu assim, ó. Oi, Sara, tudo bem? Como sabe, sou grande admiradora e irmã em Cristo Jesus. Por isso, estou te enviando uma das nossas bíblias femininas mais vendidas, na versão NVI, para que você consiga ouvir a voz de Deus aí na sua casa, através dessas santas palavras. Amo muito a sua família, que Deus continue te abençoando cada dia mais. Ter o contato dela aqui. E também... Por último, gente, não menos importante, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu achei a coisa mais fofinha do mundo. E eu acabei esquecendo de gravar no meu vlog de ontem. Eu postei no canal e esqueci de gravar. Mas a Letícia, gente, a Letícia mesmo, a minha concunhada, né? Ela me deu esse presentinho aqui, ela veio aqui em casa e me deu esse presentinho. Achei muito fofo da parte dela. E aí ela falou assim que é pra mim poder comer nesse meu repouso, né? Passar o repouso. Ela mandou várias coisinhas, olha que delícia. Achei muito fofo da parte dela. Leia, muito obrigada. Viu, amiga? Deus abençoe. Ó, mandou um monte de bis, os meninos já comeu. Ela mandou mais dessas balinhas também, só que o João e a Ana já detonou. E aí, muito obrigada, viu? Amei demais. Deus abençoe. E aí Obrigado.